bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu seja bem vindos a mais um vídeo do canal a minha sua nossa cesta do invocador bom galerinha antes de mais nada né vamos abrir aqui o jogo da by cam2s 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 é o seguinte vamos fazer aqui algumas evocações em busca da tiana em busca de seara em busca de quem mais ela acredita que vai fazer atualizações em busca do leg marrom em busca do os dois a esqueci o nome do personagem do panda de vento oi oi vamos que vamos né eu sei que muitos pedem o que continue fazendo as vocações mas é que não vem nem cara deve com vontade de abrir mais e mais pergaminhos e os personagens não vem também e além das evocações eu vou estar sumonando ali o sigmarus né porque se não me falha a memória eu já terminei os colecionadores dele tá então assim os colecionadores no caso as fusões né e como todo mundo sabe summoners war é um jogo para colecionar monstros entendeu para com eu não tenho o que fazer não tenho o que dizer você vai sumonar os monstros você vai evocá-los já era como é um jogo muito antigo ele segue um pouco a mesma premissa do pokemon né porque que eu falo isso é porque o o jogo cara ele é muito maçante ele é muito massivo ele não tem um modo boot para você simplesmente jogar a quantidade de energia que você quer né e simplesmente aquilo e pronto acabou entendeu então isso é muito complicado cara é muito ruim sabe é seria muito melhor se o game se o game em si tivesse uma disponibilidade maior melhorada mesmo tá ao qual você colocasse ali ah eu quero fazer é 20 de energia sabe então o jogo daria você gastaria lá e você já pega todas as ruas e você não vê ah tudo bosta porque existe um jogo da própria com tu antes que é com um bote tá é mas isso que você quer muito fácil do calma gente calma vocês não entenderam é por exemplo eu tenho lá sem energia eu coloco meus 100 e demora meia hora né para fazer o modo bote por exemplo demora a mesma quantidade que se eu fosse realmente executar aí né a quantidade aqui no caso 12 de energia entendeu ou seja daqui cinco minutos você volta vai gastar lá duas entradas de seis a mas daí quem já passou ia ser mais fácil porque a pessoa ia passar com qualquer personagem etc é galera mais ou menos isso entendeu não tem muito o que que falar né então assim o primeiro monstro aqui é que pessoas que não jogam o cara é o kiko que nem esse cara aqui ó três dias sem jogar tchau e não joga eu dou droga entendeu as pessoas tem que ficar ciente sobre isso né pessoas que não dá coraçãozinho aqui presente não compensa entendeu e se for leve o baixo ainda cara aqui já era né e aí não tem muito o que fazer o pessoal aqui ó o levo 35 tá sem jogar sim é assim que eu trato as pessoas que nem não jogam beleza então vamos lá é aqui tem o 10 para fazer já né a arena 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 noob né cara eu só tento enfrentar aqui os personagens que eu sei que eu mato tem muitos personagens aqui chatos também para tá matando aí eu preciso por alguns monstros meus né para cinco estrelas que vai estar me ajudando muito nessa fase que eu chego do jogo agora né que é o que é com é com tentar ou fazer o um up aí para monstros é seis estrelas né começar a fechar ali monstros de arena certo eu já tô quase quase fechando a minha casa e fechando a minha meta na questão dos ifrits ou a ifrits né é porque é a vida cara tipo pegar esses personagens básicos ali e upar eles tá como por exemplo aqui esses são os personagens que eu tenho hoje em dia é infelizmente eu tenho uma zoada nas runas da cassandra tinha que arrumar as runas dela tá eu peguei todas as runas de ataque dela se eu não me engano e acabei jogando acho que no no raó que eu não sei só que ela não é um personagem para tipo late game é só para o comecinho do jogo ele ajuda bastante o raó que eu sei que eu vou jogar bastante a lápis cara me ajuda muito na questão de farmers aí dos atacantes e se eu não me engano cara eu acho que tá no luxo tá a maioria das runas da cassandra foi parar no luxo não é um luxo de velocidade mas comparando os dois aqui ó se não me falha 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 a memória ó ele tá com várias runas ali que eu dei uma engambelada né não são runas boas tá meu luxo e não tem runas boas inclusive tô tentando precisando formar então cheguei numa fase do jogo que realmente tá crítica a situação aqui cara acho que o personagem que mais posso falar se tem as runas melhorzinhas tá é é a a catarina né que são as runas melhorzinhas falta muita runa boa é difícil esse daqui é um jogo que eu vi que ele é um jogo muito desleal cara por causa de tempo ele é um jogo muito difícil olha só se eu pudesse mudar esse status aqui com algum item que viesse de graça pô ia ser tão bom cara você roletar esse status principal aqui mas aí ia ficar impossível jogado aí cara uma perfeita é anos de jogo entendeu eu preciso de uma runa de dano crítico aqui só que ela tem que ter outras coisas também né por exemplo essa runa que eu deixei no luxo aqui ó dá 42% só que ele dá mais ataque né aqui pra catarina dá mais defesa né e que nem essa daqui do ceg lá da hp o ceg não tem hp então ficou mais ou menos esse combinho ali e aí o ceg lá porque que você não tira do ceg não caro luxo precisa da questão da precisão aqui eu gostaria que se eu não fosse dando crítico taxa crítica é ataque hp precisão e velocidade né e daí por último lá def é defesa mas não é do jeito que a gente escolhe entendeu eu também tenho tento eu tento sempre ver que qual que seria os melhores os combinos de roma etc até fazer ela porque que você tem essa aqui tendendo crítico porque senão troca por essa outra aqui porque eu não consigo cara achar uma outra runa para ela no caso aqui na runa de eu nem sei porque eu tô falando das roma mas enfim porque eu não tenho essa rua aqui ó de dano crítico por exemplo então eu tenho que mixar né qual seria uma trocada entre a 1 na 4 ea 1 na 5 entendeu então eu não tenho só tem duas runa 10 de reis tentei fazer várias e várias e várias runas lá quero fazer uma é muito caro é muito caro mesmo então cara eu tô tentando não sei porque que eu tô com uma de defesa aqui dando crítico mas tá com defesa aqui vem precisão beleza né mas enfim tem muita runa aqui que eu preciso jogar fora essa da hp aqui ó só tem três tipos dessa rua mas essa daqui você também tem poucos cara pois é daí é só para tentar completar sete se eu for pegar algum personagem que use runa de rage né eu não sei se eu vou conseguir personagem com runa de rage tá essas daqui as primeiras aqui a mesma coisa tem ataque dando crítico a velocidade hp e resistência mas tá quatro estrelas lagos tem que preferir essas runas aqui cinco estrelas que já estão aqui sem massa daqui tem esse hp nojento aqui embaixo na forte tudo fala essa daqui tá legal essa daqui é meia boca eu acho que eu já até vou hp precisão aqui tá muito baixo eu vou até vender essa onda aqui eu gosto de que tenha dano nas ruas dano crítico fundando fundando a colin é outra que eu preciso dar uma melhorada nas ruas dela é que ela também preciso passar ela pra pra quatro estrelas para cinco estrelas ela precisa passar para cinco estrelas que eu vi que eu vou precisar usar ela né então é bem complicado assim eu tava focando muito em alguns que eu preciso tá ocupando porque são a base eu tenho que começar pelos básicos e por aí vai certo então vamos começar um aqui sem mais delongas vamos começar aí vamos ver o que tem nas pedras ó temos um mondayne temos um rei fada esse rei fada aqui é um maldito cara em couro ao máximo eu tô lá que vai dar tá de todos em zero cara rei fada seria interessante já pensou se eu pego um rei fada nossa esse é muito engraçado e é oráculo de fogo se não me engano é oráculo de vento que é que eu preciso acho que por porque o rei fala está ali acho que vamos né vamos vamos depender dele vamos colocar ele nessa questão certo só vamos fazer aqui um negócio bem legal aqui beleza aqui acho que não copiou e não sei porquê tentando copiar isso daqui cara mas não tá dando certo a tá já vi que deu errado por aí e o novo né sabe fazer o negócio beleza agora vai dar certo Evet e beleza agora deu certo vamos que vamos e espero pode ter ficado bom vai e depois eu vou dar uma mexida nessas em algumas Eu tenho umas runas ali, mas, cara, como eu estou só fazendo por causa do evento, vamos fazer o Sigmarus, que foi o primeiro, então. O que eu já terminei, né? O Jojo. El Monsters, El Mina. Cara, nenhum desses personagens aqui tinha runa, né? Então vamos embora. Mais cinquentinha, bababá. Vamos lá. Muito bem, vás. Isso é muito legal, cara. El Fénix de Agua. Então, beleza. Assim, o próximo monstro... Não é guardar, cara. Não é guardar. O próximo monstro aqui da fusão, já fiz, né? Fazer o panda em breve. Porque falta essa personagem e falta a Akia, se eu não me engano, tá? É... Pra fazer o panda aqui, ó. Eu tenho aqui o Zenbedweth, né? Que ele é o mais noobzinho aqui, ó. Aqui tem 3 RK de vida, eu vejo pela vida e tá trancado lá. Ela, a Ling Ling, ela ainda não tá boa. A Akia, que tá level 35. Eu preciso deixar lá 5 estrelas. E o Joffrey, né? Então faltam dois personagens aqui. O panda... Ele é bom, ele é ruim. Bom, ele é um personagem tipo de defesa. E cara, tirando a passiva comparada com o panda de vento, né? Que é mais defesa e tudo mais. Ele tem aqui o ataque parecido com os de vento. Mas... Quer ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É... Cadê, cadê, cadê? Velho, eu tô com sono, mano. Puta que pariu. Cadê o panda, velho? Hum... 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 Aqui, ó. Essa passiva aqui, ó. A barra de ataque dele aumenta em 20% quando ele for atacado. Entendeu? Essa é a única diferença, cara. Por de fogo. O de fogo, ele já tem... Ele ataca 4 vezes, né? Pra conceder um efeito de enfraquecimento aleatório, blá blá blá. Então, ele vai dar 4 ataques, certo? É... E o ataque com 50% cada. Ou seja, cada ataque dele tem, né? Como dá um debuff no inimigo e tal. É... Proporcional à sua defesa e ao máximo HP do alvo. Cara, ou seja... Essa skill aqui dá muito dano. Então, cara, panda de fogo vale a pena? Vale. É um atacante ali que dá pra combar muito legal, né? O... O Xiong Fei. Até que quando você evolui ele, ele aumenta a resistência, né? A habilidade dele. Que é essa daqui, ó. Aumenta a defesa dos monstros. Aliás, é em 33%. Então, é muito interessante aí um personagem de fogo pro meu time de fogo, ó. Que por enquanto tá tipo o Haok. É... O Bareta. E... A Cooling. Né? Por quê? Porque eu tirei a Cassandra, né, cara? A Cassandra fazendo parte de fogo, mas eu precisava de um healer lá. Então, eu tô querendo tirar o Bareta. Porque eu acho que esse meu Bareta aqui, cara, tá todo com 7 de HP. Deixa eu te mostrar aqui a precisão. Velocidade e HP. Então, ele tá pra fazer toa, né? Mas eu não faço tanto toa. Não consigo subir mais. Então... Cara, deixei ele estacionado aqui no 35. Eu sei. Eu tenho que upar um monte de monstros aí. Eu só quero saber por quê que a Akia não tá... Opa, dá só um momento, meus queridos. Só um momento. Cadê ela, cara? Ela tá level máximo. Nossa, que triste. Caramba, cara. Entendi. Eu não tenho personagens 4 estrelas pra atacar, né? Só tem um pronto aqui, ó. E eu tô... Guardando. Porque assim, aqui vai ter que subir mais 3 personagens, né? Então, eu tava guardando... Algumas foods aqui. Mas como eu vou fazer food hoje... Eu acho que não precisa eu guardar, tá? Porque aqui, ó. Tem essas foods aqui, ó. Que eu ganhei do mapa. Né? Eu achei muito legal. Porque eu acabei ganhando do mapa. Né? Essas foods aqui. E do pergaminho simples. Então eu aposto sim, tá transformando e agilizando aí. Porque só falta aquele último personagem que eu quero fazer só pra tê-la. Né? Que é o personagem lá... Aquela personagem nova. Que é essa daqui, ó. Ó. Na fusão. É essa personagem nova aqui, ó. Né? Eu vejo que vou demorar pra fazer ela. Então, cara. Não preciso... Né? Me desesperar e guardar. Então... Puts. Fui noob. De não ter upado aqui alguns personagens. Por que que esse personagem tá parado aqui? Ah! Ele vai ter que ser feito aqui pra... Mas eu já tenho, cara. Ah! Tem que fazer a Xing Ling aqui embaixo também? Cadê? Ah! Aqui. Eu vou precisar de mais uma Xing Ling. Então é por isso que eu guardei esse... Quatro estrelas louco aqui, ó. Então beleza. Aqui tem alguns... Quatro estrelas. Aqui, ó. Vamos upar então esses... Benditos aqui. Antes que eu esqueça. De novo. Vamos lá. Esse fusão aqui, cara. Serve pra... Só pros Sigmarus mesmo. Que massa. Então tá. Vamos fazer aqui os quatro, né? Turururu. Turururu. Essa daqui acho que já foi feito também. Ele serve pra fazer a Akia, né? Beleza. Essa daqui já era também. Não vou precisar dele não. Então deixa eu... Usá-lo aqui. Beleza. Falta mais um Raybon. Doce que eu posso usar aqui. Eu tô segurando, cara... Estou segurando esse... Esse personagem aqui. O tubarãozinho. Mas, velho, eu não... Não vou guardá-lo mal. Ele tem uma Skill muito boa, cara. Que quando ele mata... Ele... Se cura. Tá ligado? É muito legal. Mas, velho, eu acho que eu não vou usar essa estratégia. Que eu vi há alguns tempos. Não tô com paciência pra upar ele agora. Então, foda-se. Vamos evoluir mais um aqui. Aí já posso evoluir a Akia lá, né? Só tá faltando... Tá faltando ela. E a Ling Ling mesmo, hein? A Ling Ling, mano. A Ling Ling. A Akia precisa tá realmente cinco estrelas. Pra fazer mais um personagem de pancadaria. E a Ling Ling também... Realmente, cara. A Ling Ling vai demorar pra upar ainda. Porque ela tá cinco estrelas aqui. Só que tem que... Coisar ela, né? Interessante. Muito interessante. A Akia vai pra lá. E agora eu pego os... Os Angelmon. Que eu fiz. São quatro. Beleza. Então, beleza. Aí vamos fazer a Fult. Vamos agora. Summonar as... Sumoneiras. Vamos lá. Será que pode vir, cara? O Rei Fada, velho. Na primeira evocação. Vou evocar... Vamos ver. Ah, sem raio. Beleza. Dá um skip. Putz, a Múmia. O pessoal tava super estimando, cara. A Múmia. Ataca todos os inimigos em perturba recuperação de HP 10x3. Rodaram com o cérebro rodando. Aí você ataca a mulher por... Não sei. O pessoal tava... Tá super estimando a Múmia. Ah, porque a Múmia tá fadona. Porque não sei o quê. Porque mimimi. Porque blá blá blá. É, realmente, cara. A serpente que eu não preciso mais. Serpente de vento. Nossa, que triste, né? Vamos ver a última aqui da... Ah, queria tanto rifar. Tô ruim, ligado. Então tá bom, né, cara? Beleza. Não veio. Não foi dessa vez. Agora vamos aqui para os... Pergaminhos místicos dos MS. Beleza. O Berman... Vai ser food para aquele que eu não estou usando e preciso usá-lo para convoar. Opa, o Griffon. Tá aí o Bernard, que eu preciso aumentar as skills dele mesmo. Eu até esqueci que eu preciso fazer a... A do Bernard lá, cara. O Lobisomem, que eu já tenho bastante deles. Mas eu tenho que ver um negócio ali. Meu, nenhum raio, cara. Frankstein... Cara, Frankstein é o que se mais tira, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. É... Aqui, ó. Melhorias... Tudududum... 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 Ah, cadê? Cara, acho que... Como eu tenho... O Escher... O Escher... Ah, ele tá full já. Então, eu tinha outro... Outro Lobisomem, cara. Que tá guardado. Que é tipo... O Escher fake, tá ligado? Que é tipo... O Escher... Nada a ver lá, entende? Acho que é como eu deveria colocar, cara... Alguns monstros... Para... Tá aqui, ó. Hahaha... Que é o Lobisomem de água, velho. Ele tem a mesma skill que o Escher. Só que muito, 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 muito... Bem... Provavelmente, eu não... Sei se eu vou chegar a usar... Esse personagem. Ele é muito bom. Ele é muito forte. Né? Aqui é pra mim fazer, ó... Uma estratégia bem matuta, lá com... O... O... Gigante B10. Nesse... Nesses... Personagens aqui. Por isso que eu tenho três do igual, que eu vi uma... Um negócio aí. Isso daqui é full, né? Skydancer. Retorna e requisite... Recupera... Os aliados em 20%. Se eu olhar pelo máximo. Skydancer de Fuego. Ficou aí, cara. Tá guardadinho aí até hoje. Tem um Jojo meio abandonado ali. Tem um... O... Ramaham aqui que tá guardadinho também. Vai que rola, né? No futuro. É... O Grifo de Fire... Eu não sei porque que eu tenho... Que eu tô guardando outra garuda, mano. Mas era pra fazer alguma fusão. Era pra fazer alguma coisa nessa garuda aqui, cara. Por isso que... Eu tô guardando ela. É só mais por isso mesmo, cara. Eu não lembro. E também tem a Harpy aqui. Que eu não sei porque que eu tô guardando ela. Vou descobrir agora. Se não, eu já vou... Gastar esses dois aqui. E o Lobisomem ali, cara. Cadê o Lobisomem que eu tirei? Aqui. É... A skill dele é uma skill passiva dela. Seu status doou. Seu HP é forma maior que o seu inimigo. Seus ataques serão causar dano adicional. Que é proporção ao seu HP máximo. Ele é um bicho de defesa. De vento é uma porcaria. Mas eu vou tentar... Dar de comida pra esse skill daqui, né? Que é tipo... É o genérico, né? É o estilo genérico. Né? Aqui, ó. O único negócio aqui é aquilo, né, cara. Ele ataca. E diminui a defesa por três rodadas. Mas... O Eshir, se ele mata o personagem. Ele continua atacando. Então isso que é bem interessante. Né? Eu vou só... Nem sei, cara. Vai tá guardado aqui se um dia eu chegar a usar ele. Então, beleza. O resto eu preciso... Fazer outras coisas. Então... Papapum. Papapum. Esse daqui, ó. Esse Anjomon. O Super Anjomon. Ele tá guardado pro... Teomars, cara. Serião. Hihihi. Ah, mas o Sigmarus é melhor. Você tem que investir no Sigmarus. Porra, cara. Mas eu acho que o Teomars é bem melhor, cara. Então deixem aí. Teomars ou... Sigmarus. O que vocês acham? Aqui ele vai deixar o level máximo. O Super Anjomon. Então... Ele deixa o level máximo do grau atual. Né? No caso, se eu... Deixasse o Teomars. Seis estrelas. Ele iria... Do... Do... Do level. Né? Até o... Coisa. O Teomars você pega, se eu não me engano, já cinco estrelas. Né? E agora deixa eu ver aqui. Na questão de melhoria. Pra que que eu tava guardando aquela garuda extra? Por que que eu tô guardando ela, mano? Ó. Ela é... É pra fazer... Eu já fiz. E ela era pra fazer a Valkyria. Eu guardei a toa, mano. Eu acho... Que triste. Acho que eu guardei a toa o personagem. E esse personagem aqui, pra que que serve? Cara, também, mano. Eu não guardei a toa, porque já... Já fiz os dois lá e já era. Que triste, né? Mas... Porque eu não ia querer um outro personagem que eu não fosse desenvolver. Nossa. Guimarãs aqui, mano. Ataca todos os animais com o Vulcão. Também diminui o poder de ataque deles em duas voltadas. E congela por um. Esse personagem aqui eu tava... Eu tô precisando, realmente. É... De dano em área, né? Ataca o... Confirma, pai filho. Só HP. Eu tenho que ver o que eu vou colocar no Sigmarus. Ó. Gera. Ataca o inimigo. Ba-ba-ba. Aumenta a HP do monstros. Ah. Masmorra. Que legal, cara. Ó. Também diminui o poder de ataque dezenas. As rodadas eu congela por uma rodada. Se acerto for um golpe crítico. Depois eu tenho que ver o que vai no Sigmarus, mas... Enfim. Vamos jogar uns Devilmon nele depois. Vou analisar ainda os Sigmarus. Vamos... É... Vamos só colocar ele aqui... Ah, não dá pra dar Food lá. Porque tá tudo 3 estrelas, né? Nem fica fora. É... Vamos pegar o Bernard. O Bernard tá full? Não. O Bernard precisa de mais Skill. Beleza. Então... Você... Food... Bora. Vento de cauda. Beleza. Bernageiro. Poma Skin. E agora... Vamos ao parque mais Devilmon. Ah. Deixa eu ver se eu escavadeira... Tá fodão. Pera aí. Esse cara aqui. 3 de 5. Blah, blah, blah. Ah. Blah, blah, blah. O Godo, você não vai upar esse personagem? Cara, posso até deixar ele, né? Nossa, uma vez eu lembro que foi sofrido de fazer esse nome. Ah, o QZMBOF eu tenho. Um sobrando. Tem mesmo, cara? É só ele aqui. Eu tirei dois dele, né? Meu Deus. Então, já vamos aqui até evolui-lo. Vem. Vamos evoluir aí o Burma com 4 estrelas. Beleza, golpear. Vamos agora aqui. Acho que não sobrou nada, né? Puta merda. Sobrou... Vamos ver como é que tá esse Espio do Escavadeira, cara. Escavadeira é um combo que eu não uso, mano. É decepcionante. Ih, cara. Olha lá. Não foi desta vez. Vamos então para o Escavadeira. Mas eu já vou tirar outro personagem. 3 estrelas ali, já é. Beleza. Aí, agora tá full skill. Beleza, Escavadeira. Você poderá ser usado ou não. Vamos aqui para Evocaciones. Cara, estou meio triste porque não veio raio. Olha a Salamandra de fogo de novo. Ah, uma fada de fogo. É meio viciante, cara. Ficar querendo sair raio, sabia? Nossa, mais uma Múmia. Acho que é por isso que a Múmia é tão forte. Porque ficam saindo várias delas. Daí se deixa lá full rapidinho. Eita, mais um Frank. Que droga, né? Devia ter usado aquele outro. Nossa, raio, mano. Meeeeee. Tá demorando a apresentação. Ah, cara. Que que... Ah, mano. Que porra é da imagem em cima, velho? Ah, vai se foder, mano. Joga os dois dados no começo de cada rodada, se um aliado morrer, para reviver todos os aliados mortos, se você obter o mesmo número. Quanto maior for a soma dos números, maior será o HP dos monstros revividos. Eita, é uma passiva ainda. Para viver ou morrer. Joga dois dados no começo de cada rodada, se um aliado morrer, para reviver todos os aliados mortos. Se você obter o mesmo número. Ah, é só se você obter o mesmo número. Quanto maior for a soma dos números, maior será o HP dos monstros. Eita. São dois dados. Você joga, sei lá, Sky 7 e 7. Joga dois dados para atacar todos os inimigos e atordoar por uma rodada, se a soma dos números for maior que 7. Eita, são dois, então eu tenho que tirar tipo 5 e 3 toda hora. Se a soma dos números for menor que 7, a velocidade de ataque do inimigo será reduzida por duas rodadas. Ganhe uma rodada extra imediatamente, se ambos os dados caírem com o mesmo número, tipo 4 e 4, você joga de volta. Ah, cara, eu não sei, eu perdi por um dice de fogo esses tempos atrás, cara. Joga dois dados para atacar o inimigo alvo duas vezes e concede um efeito de acordo com cada número que você obter por duas rodadas. Por exemplo, 4 é irrecuperável, 5 diminuir a defesa, 6 aumenta as chances de errar. Ganhe uma outra rodada imediatamente, se você obter o mesmo número em cada dado. Como ele é suporte, cara, 4 estrelas, eu não sei, cara, esses 4 estrelas eu acho eles meio bosta. E vamos para o último, não menos importante aqui. Gastei o raio naquele 10 imagens nojento, saiu uma serpente. Eu ia falar uma salamandra. Galera, acho que era isso. Infelizmente, foi muito decepcionante. Os Ifritis estão quase prontos aqui. Porque eu quero fazer aquela evocação surreal do Ifriti aqui. E daí depois eu quero jogar perto da aguinha aqui, da água para a fonte. Né, porque diz que tem uma boata aí, rola uma lenda urbana dentro do Summoners War. Que, é, vai vir ter Omars ali se você deixar uma fonte de água. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Então por isso que vamos testar, né. Vamos abrir 5 Ifritis. Vai ser a Mega Summonada dos Ifritis. É bem difícil fazer Ifritis. Mas é isso. Agora aqui, por minha vez. Cara, só muita certeza, né. Aqui, aqui, ó. Vem outro lobisomem, velho. Que bizarro. Esse daqui serão os próximos, né. O Rainbows para transformar os 4 estrelas aí que eu tô precisando urgente. Eu não sei nem que eu clico, ah, eu cliquei aqui. Não, tô ficando loucaço. Ah, aqui vai um Haok, cara. Mas eu tenho um Haok aqui em cima. Aqui, ó. Level 30. Já tá 4 estrelas, ué. Já tem um outro Haok aqui em cima. Que é para fazer justamente esse esquema dela ali. Só para ter mesmo, cara. Coleção de bichos ali. Não dou muita moral para esses personagens assim, não. Eu já vi gente, cara, com esse personagem. Mas sei lá. Só barra de ataque é para a gente cada vez receber um golpe crítico. Que nem um Birman de luz, por exemplo. Eu acho que até pode valer a pena. Já esse daqui, cara. Eu não vou usar aquele lá mesmo. Então meio que whatever. Vai ficar aí de fud mesmo. Bom, galerinha. Acho que o vídeo de hoje já deu o que tinha que dar. Eu não sei porque que eu tô guardando essa Epicon Priestess de Vento. Uma boa pergunta. Ela tá aqui me enchendo o saco faz tempo. Essa garuda aqui, cara. Não faço a mínima ideia. Acredito que eu iria usar ela. Mas... Não vou mais. Só lamentos. Falando nisso, cara. Tá full essas habilidades daqui, né? Meu Deus do céu. É, porque o que eu tiro de garuda aqui, mano, não é fácil. Então eu não... Não sei, cara. Não preciso travar você, mano. Por que que você tá travado? Quando é que destrava o personagem aqui? Eu não sei porque que ela tá travada, velho. Não faço a mínima das ideias. A nova habilidade, ó. Recupera todos os aliados. Poder esmagador. Passivo. Mas é só quando ataca crítico, eu acho. Quero que ele tá aguardando pra não ir pra essas magias aqui. Pá, pá, ali. Bem de porra. Vão ser o HP máximo. Eu não sei o que que faz pra esse personagem. Ele é de HP. Deve ser HP e taxa crítica, provavelmente. O pessoal geralmente fala nele. Acho que é aqui. Ó, Aman agora com 20% de desconto. Com mais uma HP. Blá, blá, blá. Like the ability for us stronger. Don't forget the forgiveness. Eu não sei, cara, o que que tu faz aqui? Ah, até aqui é um exemplo, ó. Você coloca Violet. De HP. De HP, taxa crítica. E HP. Eu tinha uma Violet de... Uma Violet de... Olha que legal. É, não tenho ó. Mas eu não uso ele, então meio que whatever Estranho, né? Taxa crítica, pá Quantos DHP o bicho tem? Nossa, 30 mil Tá que pariu Realmente, ó Outros fazem aqui a de Energy E realmente aqui, ó Taxa crítica Mas ele é DHP, taxa crítica e HP Viu? Taxa crítica serve pra alguma coisa, cara Violent e Energy Interessante Ó, outros já misturam outras coisas aqui Mas eu vou ver ainda pra que que serve o Aman O cara colocou aqui Ele Desse jeito Né? Colocou aqui de Violent Violent e taxa crítica, cara Então vai ficar de Violent e Blade Legal, cara Eu não sabia que dava pra fazer Violent e Blade Aqui tem outra coisa Mas, né? Dezenove Aqui tem vinte e dois Caralho Legal, hein? É que nem eu colocar esses outros monstros aqui Que eu não sei porque que serve Dá esse mais Aqui, ó Monstro com Violent e contra-ataque Ó, tá três e seis Um de cinco Um morris Agora, se adianta ou não Não sei, ó Res HP E ataque Nossa, as runas bem O bicho é de suporte, né? Então Bem flat mesmo HP HP Acho que é bem isso mesmo, cara Tem que fazer Violent e... E o personagem é um personagem bem flat mesmo Já que ele não é muito bom, né? Troll mesmo, caralho É, Violent e contra-ataque Também Mas deram speed E ataque Power E HP, ó Aqui já muda, tá vendo? Aqui... É, speed De HP E HP Ou Ataque Enfim, galera O vídeo era isso Se tem dúvida Nas runas aí, ó Você vai ver a runa do pessoal A precisão 100% Nossa, quantos signos Ah, mas tá quebrado O set do cara Caralho O Galion Leve a 35 Ah, o cara não opou mais o Galion O Galion Mostrar-me ao monstro Deixar um comentário sobre Sei lá, né, cara Aqui tem um Galion diferente Speed HP E HP Flat Sei lá se funciona, né? Mas os caras fizeram, então Sei lá Pacienza Pacienza É, queria ver aqui a Katarina Justine Ah, legal, cara Ataque Caramba Esse cara aqui é o bichão mesmo, hein? Aí, a dano crítico Essas runas que eu queria ter no meu, cara Olha aí, ó É possível ter as runas fodonas Ó É bem possível Só que, caras É difícil demais, mano Ter uma runa assim, velho Mas essa Katarina aqui Se pegar, né, cara É uma só já Estupra Nossa, mais mil, cara Legal, cara É bom pra saber, né O que dá pra fazer aí Com as runas Runas caríssimas Bom, vida que segue, galera Então, se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Ó, o meu dice Mais de cima aqui, ó Só faz dos vídeos Tá aí, ó Os runas meio bosta De repente As habilidades dele, cara Eu jogo um dado No começo de cada rodada O dano infligido ao inimigo aumentará Se o número de dados for alto O número infligido pelo inimigo Reduzirá Até se o dano dado for baixo O efeito não é acumulado Com outros efeitos de diminuição de dano Eu tentei usar aqui Mas eu não entendo, cara Jogo um dano no começo de cada rodada Eu sei que eu peguei um dice Em que ele jogava o dado E não Não sei, cara É só se for baixo E o dano infligido pelo inimigo Será reduzido E se ter seu número Tipo, cada rodada Ele joga E diminui Ou aumenta, né Infligido ao inimigo Aumentará 70% Se o número do dano for alto Ou seja Eu preciso ter Eu não entendo, cara Como é que funciona o dado Sério Não entendo As outras vezes Que é tudo a mesma coisa Tinha que ver um bicho desse Fazendo alguma coisa, cara Mas eu não Eu não gostei Agora tem o irmão dele de vento Aqui Eu não entendi Esses dice magicians Eles só jogam Pra mim É o que? Eles jogam os dados E... Que que acontece? Assim que eles jogam os dados Eles... Meio que whatever Tá ligado Então não tem muito o que fazer Olha o cara aqui Falando aqui Ela só serve pra fusão Olha o outro Tá com ela Runado Meu Deus Que louco Então assim Era isso Tá aí Feito a Fenix Que vai virar o Sigmaros Muito legal, cara Só que falta aqui Ronda de água Então não tem muito o que fazer Também Fiquem aí com a L.Fenix O cara falou aqui 2600 ataques 193D Mas vai... É É a mesma coisa Que foda Aí já é difícil Fazer a mesma build Dela Ataque crítico Ou dano crítico E tacho Porra 2000 Vai se foda Ela é de ataque Ataque Dano crítico Legal, cara Aqui provavelmente É a mesma coisa Ataque Dano crítico É Ou você faz um set Com rage Ou você faz um set Com fatal Fatal e Blade Ou rage e Blade Rage Blade Ou Fatal Blade Interessante Interessante E Taca Ele deve Uma mão na cara Dela Bom, galera Era isso Vou só Evocar aqui Espergaminho Para dar De Food Para Eu cometer O ato Da Da miséria Aqui Vou deixar Ela aqui Vou tentar Ir upando Ela devagar Vamos ver Se dá para Arrumar Ela Hoje Amanhã Ou sei lá Mas acho Que era isso Então Me sigam lá No Instagram No Twitter No Facebook Dúvidas Dúvidas Críticas Comentários Utilizem Aí É Os comentários Tanto daqui Da página Do Facebook Que eu tento Sempre ler Só que eu não sei Se eu posso garantir Para vocês Que eu vou estar Respondendo Quase 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 Fiz cagado Três Estrelas Aqui Mano Tem que Guardar Mano Esses Dois Guardar Esses Dois Esses Aqui É Até Um rolo Ali Então É isso Vou colocar Ela para Upar Aqui Na fazendinha Ou Não Eu tenho Um Maluquinho Das bolinhas Aqui Quatro Estrelinhas Aqui Que não Serve Para Porra Nenhum Colocar Ela Aqui Deixa Lupando Aí Vamos Fazer Os Eventos Então Galera Era isso Eu não Tive Muita Sorte Hoje Que nem Da Outra Vez Que Eu Consegui Tirar O Galion Que Não Está O Pato Mas Meu Combo Galera Na Arena Tem Sido Isso Daqui Eu Utilizo A Catarina Que Dá Muito Dano Agora Imagina Quando Ela Tiver Com As Runas Mais 15 Ou Se Eu Consegui Fazer Runas Mais Fortes Porque Tem Que Farmar Bastante Runa Tem Que Ter Sorte Além De Farmar Para Criar As Runas Como Já Fiz Um Vídeo De Uma Hora Só É Que Que Acontece Eu Vou Ter Que Tentar Dropar As Runas Esses Monstros Aqui Eu Não Sei Se Eles Estão Bons Se O Pessoal Runou Eles Bem Então Eu Não Enfrento Muito Quando Eu Vejo Que O Pessoal É Tudo Level 40 Fechado Então Eu Já Fico Meio Com Pé Atrás Certo Aqui Level 85 Eu Meio Que Foda Se Eu Vou Na Car Só Que Eu Acho Que Ela Podia Ainda Ser Mais Fortuna Entendeu Esse É O Meu Ritmo De Vida Com A Questão Da Catarina Até Porque Cara É Muito Difícil Fazer Rage Blade Na Catarina Eu Fiquei Duas Semanas E Também Fiquei Seis Meses Para Dropar As Runas Da Personagem Aqui Eu Vou Deixar No Automático Também Contra É O Pessoal Fraquinho Ali Mesmo Que É Bot Né NPC Então Que Que Acontece Quando Eu Fiz A Catarina Cara Eu Pensei Que Criar Runa Ia Ser De Boa Mas Eu Acabei Gastando 3 K De Cristal Que Eu Tinha Juntado Nos 8 Meses Eu Acho Mais Ou De Jogo Na É Ou Quase De Um Ano Praticamente Juntando Runa Juntando Mana Juntando Cristal Etc Então É Muito Difícil Você Conseguir Fazer Runa Aqui No Criação Tá Então Eu Vim Aqui Criar Runa Alta Selecionava Runa Que Eu Queria Que No Caso Seria O Rage Né Aí Esses Custo Aqui Demora Demais Para Vim Esses Itens Aqui Sabe Principalmente Esses Dois Aqui Que Transcendência Ficou Meio Estranho Porque Eu Fui Na Cova Do Dragão No Piso 8 E Cara Só Ficava Caindo Símbolo Da Transcendência Eu Fiquei Muito De Cara Só Que Era Esse Daqui O Simbolo Da Harmonia Eu Fale Porra Mano Mas Caiu Muito Desse Simbolo Da Harmonia Mano Que Raiva Sabe E Não Era Que Eu Queria Eu Queria Que Dropasse Runa Porque Tava Fazendo O Evento Mas Daí Eu Meio Que Fiquei Assim Sei Lá Então Eu Fale Ah Mano Sabe Foi Isso Outra Pedra Também Esse Cristal De Magica Pura Aqui Esse Cristal Que Vai Dar Trabalho Para Dropar Até Porque Homunculus Eu Comecei A Querer Fazer Homunculus De Ataque E Cara Eu Só Consegui Pegar Essa Pedra Que Foi Bastante Só Que Daí Eu Parei Por Acaso Do Evento Sério Eu Parei Eu Tive Que Realmente Parar Por Acaso Do Evento E Outra Pedra Também Que Acho Que Vai Muito Difícil Vai Ser Aqui Essa Cristal De Mágica Condensada Porque Eu Não Sei Onde Pega Isso Mas É Que Pega De Fogo De Gelo Velho Olha O Tanto De Pedra Que Eu Ele Não Pode Ser Usado Na Arena Mundial Nem Na Defesa Da Arena Nem Na Batalha De Grupos Então Você Pega O Munculos Pra Porra Nenhuma Desculpa Quem Tem O Munculos É Só Pra Fazer O Gigante O Dragão Pra Fazer Necropolis E Ter O Munculos No Seu Team Mas É Muito Complicada Porque Você Não Consegue Usar Ele Nas Coisas Meio Que Tipo Você Usaria Monstro Normal Então As Vezes Compensa Você Upar Teus Monstros Pra Não Gastar Energia Com Munculos Era Isso Que Eu Tava Pensando Por Isso Que Eu Dei Um Tempo Ali Mesmo Falando Ah O Eu Vou Fazer Agora Agora Eu Tava Com Interesse Eu Fiquei Aqui Na Cova Do Dragão Porque Eu Tava Querendo Pegar Runa De Violent Tá Eu Acho Que As Runas Principais Deveriam Ser Tudo No Gigante Entendeu Por Exemplo É O que Que Eu Digo Com Runa Principal Seria Aqui Beleza Tem Despair Aí Aqui Em vez Do Lugar Da Energy Cara Sério Eu Pego Muita Energy Cara Era Tipo Ridículo Fatal Também Peguei Muito Assim Nossa Despair Nem Nem Se Fala Swift Já Foi Mais Difícil Também Entendeu Só Que Cara Eu Venho Aqui Nas Runas Mano Sério Cai Muito Essa Runa De Endurance Cai Muita Runa Guard Nada Aver Fox Caipoco Violet Caipoco Shield Caipoco Até A própria Revenge Caipoco Cara O Foda É Que Cai Muito Símbolo De Transcendência Esses Símbolos Aqui Pedaço De Runa Essas Coisa Aqui Cai Muito E Outra Também A Runa De Rage Que Eu Precisaria Tá Fazendo Ali Ela Tá Aqui Na Necropolis Cara É Muito Ruim Estar Essa Runa Aqui Entendeu Eu Acho Que Eles Podiam Tá Trocando Colocar Na Necropolis Ali Enduring Sério Coloca Na Necropolis Enduring Ia Ser Bem Melhor Entendeu Ser Bem Melhor Aqui As Ruinas Básicas Que Todo Mundo Usa Dead Spare Energy Fatal Blade Swift Tá No Dragão Ali Até Interessante Aí Aqui Tem Violent Focus Guard Esse Enduring Cara Não Deveria Tá Aqui Deveria Tá Lá Na Outra Lá E Trocar Vier A Rage Pra Cá Porque Cara Ninguém Quer É Muito Chato Fazer Necropolis Sério É Muito Ruim É Muito 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 Ruim Necropolis É Muito Chato Na Moral É Muito Eu deixo As vezes Fazendo Aqui No B7 Mesmo Né Mas Como Eu tenho Ajuda Dos Personagens O B8 É Um Saco De Fazer Cara É Um Saco Porque O Personagem Fica Imune Então Você Tem Que Quebrar A Droga Dos Cristais Então Eu Tento Fazer O B7 Aqui As Vem Tem Que Ressuscitar Ou As Vem Não Né É Outra Também Que É Uma Porcaria De Fazer Mas Eu Vou Lá Tento Fazer Aqui Vou Só Mostrar Para Vocês Para Finalizar O Vídeo Nossa Senhora O Vídeo Tá Quase Que Uma Hora Puta Que Pariu Eu Vou Deixar Rodando Aqui Automático Mesmo Eles Sempre Morrem Eles Vão Acabar Morrendo Sim Eu Não Tenho Muito Controle Sobre Isso Tá É Eu Deixo E Vai Fazendo Entendeu Senão Aí Anavel Raok Eu Tô Terminando De Fazer Os Personais Que São Como Que Diz Que São Farmáveis Ali No Caso Do Veromos Que Eu Fiz Da Agora Eu Fiz O Sigmarus Ali É Sigmarus O Nome Dele Nem Sei Que Nome Que Eu Tava Falando Para A Fênix De Água De Eu Ter Falado Algum Lame Errado Mas Eu Fiz Dando Em Área Junto Com A Lápis É Um Personagem Que Eu Não Upei As Skill Com Devil Bom Para Personagem De Água Ali Assim É Um Personagem Que Eu Acho Muito Legal Muito Forte Mas Acabei Desmerecendo Arrancando As Runa E Não Vou Gastar Devil Mon Na Lápis Então Porque Depois De Seis Meses Eu Vi Tem Teomars Ali E Tal Que É De Água Faz Um Regaço Tem Também A Quimera De Água Tem O O Próprio Chou Que É O Personagem Vem Pergaminho Desconhecido 9 Sério Por que Vem Pergaminho Aquele Runa Que Runa Runa Eu Não Quero Pergaminho Então Você Tem Ali Os Personagens De Água Fortes Que Compensam Que Pegam Na Questão Da Lápis Isso Certo As Runas Delas Eu Preciso Não Mexer Nas Runas Delas São Runas 4 Estrelas Aqui Tem Uma Runa De Aqui Eu Acho Deve Ter Sei Lá Outras Lápis Aqui Que Tá Muito Melhor O Cara Fez Aqui Com Vampire Eu Não Curti Com Vampire Eu Já Fiz Com Vampire Cara Ficou Muito Ruim Eu Não Gostei Sério Eu Não Curti Aqui Outros Também Aqui Whatever Aqui Tá Mesma Coisa Aqui Ataque Ataque E Ataque A Minha Só Muda Parte Do Dano Crítico Ali Né Vou Colocar Minha Aqui Quero Mostrar No Inventário Vou Colocar Assim Youtube .com Barra Youtube .com Barra Godou Oficial Vejam A Minha Build É Um Bom Monstro É Que Que É Fatal Mas Reventa Revenge Igual GG Revenge Revenge Escrevi Errado Nossa Mano Igual GG Isso É Bid Média Alta Porque Eu Acho Cara Que Querendo Ou Não Ela Tem Uma Uma A Lápis Aqui Ela Tem Sim Uma Você Não Pode Recomendar Eu Mesmo Ah Mano Que Triste Acho Que Ninguém Vai Acabar Mexendo Mesmo Então What Air Fiquei Aqui Embaixo Aqui Mesmo Vamos Ver Se Mostra Ah Mostrou Viu Tem Tem Que Ser Assim É Não Não Acredito Que De Para Investir Nela Mais Teomars Bem Melhor Aí O Remus Aqui Meu Remus Tá Fraco Pra Crama Acho Que Eu Nem Vou Meio Que Acabar Mexendo Nele Aqui O Cara Leva 50 Vamos Ver Se Mexeu No Remus Ele Aqui Ele Fez Full Fez Com Energy Velocidade Para Dar Dot Mas Não Tem Precisão Porque Precisaria Para Dar Precisão Mas Enfim Um Dia Que Eu Tiver Um Monstro Bom 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 Aí Eu Coloco Ele Aqui É Não Tem O Que Fazer Eu Realmente 1500 A Minha A Minha Tá Fraca Mas Rage Blade Cara Rage Blade Melhor Build Do Mundo Vou Tentar Mostrar O Meu Aqui Vou Colocar Aqui De novo Barra Tudo Oficial Ó Maior Build Para Catarina Mais Blade E Enche Isso Eu Acho que era Isso Gostaria Esperar A votação No pessoal Meu Monstro Tá Ali E E Cara Claro Precisa Melhor Muito Ainda Né Mas As Runas Aqui Cara Que o Dano Crítico Tá 4 Estrelas Eu Não Tenho Outra Mostrei Pra vocês No Começo Do Vídeo É Meio Decepcionante Assim Porque Tipo Eu Vejo Que De Blade Eu Tenho 56 Runas De Blade Mano Tem Muita Runazinha Assim Bosta Que Essas Daqui Ah Mas Por que Que Você Não Deleta Cara Verdade Aqui Até Aqui Sabe Tipo Vamos Tirar Da Caçando Tem Precisão Essa Daqui Tem HP Dano Crítico Velocidade Entendeu Que Provavelmente Cara Eu Vou Usar Essa Daqui No Teu Máscara Eu Não Sei Se Vou Fazer De Crítico Né Porque Realmente Ele Precisa Precisão Então Essa Daqui Não Tem Só Que Tem HP Daí A Caçando Ela Precisa De HP Entendeu Então Tem Que Ver Um Personagem Que Precise De Velocidade HP E Né Tocha Crítica Ele Talvez Um Verde Hale Por Exemplo Eu Estou Guardando Pro Verde Hale Verde Hale Essa Daqui Que Eu Tava Pondo Tem Precisão Velocidade HP Riz Talvez Funcione Muito Bem Então Aqui Tem Muitas Dessas Cara Inclusive Cara Nem Sei Por Que Essa Runa Tá Nesse Cara Aqui Nem Nem Sei Por Que Essa Runa Tá Em Você Então Assim Eu Posso Vir Entrando Aqui Cara Não Tem Como Ficar Segurando Runa Assim Sério Eu Tenho Muitas Delas Ó Tipo Cara Runa Ruim Runa Runa Vender Que A Runa Tá Aqui Embaixo Ela Não É O Próprio Sistema Já Deixa Meio Que Pró Organizado Se A Runa É Boa Ou Se A Runa É Ruim Entendeu Ó Tem Uma Runa Mais 10 Ela Não Sobe Comparado Com Essa Runa Aqui Ela Não Sobe Sério É Muito Bizarro Isso A Runa Tá Mais 10 E Ela Não Ela Não Vem Pra Cá Entendeu Ah Mas É Porque Ela É 4 Estrela Não Cara Já Teve Runa Que Simplesmente Subiu É Muito Estranho Que Nem Se Eu Passa Daqui Ela Vem Pra Cá Entendeu HP 5 Defesa Dano Crítico Essas Runas Aqui Cara Eu Não Preciso Car HP Taxe Dano 4 Estrela Então Eu Tenho Muita Runa E Tá Na Hora De Eu Começar A Fazer Essa Limpo Aqui Deu Chegar Aqui Puff Ele Eliminando As Né Que Eu Não Sei Que Personagem Que Vai Usar HP Mano Eu Olho Essas Runas Assim De Que Essa Daqui Ó Mano Veio Taxa Crítica Mano Dando HP Mano Talvez Lá No Aman Funcione Né Aqui Ó Dano Crítico E Ataque Mano Essa Runa Aqui Podia Tá Aqui Mas Tem Precisão Então Ou Teomars Se ele For Feito Eu Nem Sei Do Que Teomars É Feito Bom Antes De Finalizar O Vídeo Deixa De Dar Uma Olhada Aqui Quero Que Que O Pessoal Faz Com Teomars Eu Tô Achando Que Violent E Revenge Não Violent Precisão Ou Violent Revenge Com Precisão Então Personagens Seriam Bem Legal De Água Mais Fortes Que A Lápis Né O Próprio Jogo Já Se Encontra Que É O Monkey Beast Monkey PC Master Hotel Mars Mesmo Aqui Ah Mano Eu Queria Muito A Hellade Diagga Mano A Batman Cara Ela é Muito Pelona Velho Cé Era Muito Forte Eu Acho Pelo Menos Né Ah Data Dos Arya Magic Guardian Tell Vamos Ver É Violent Basico E Will Imunidade Mais Uma Rodada Eu Não Entendi Como É Que Funciona A Ronda De Will Galera Então Meio Que Pacífico É Sério Cara Eu Não Entendi Como É Dano Crítico Velocidade Dano E Ataque Imagina Que Seria Isso Mesmo Imagina Mesmo Vamos Ver Aqui É Vai O Que Eu Pretendo Seria Mais E Pau Caralho Muito Forte Isso Olha 1600 Eu Tenho Que Ver Para Que Serve A Rona De Violent E Taxa Crítica Dano Crítico E Ataque É É Isso Mano Violent Das Runas De Violent Das Que Eu Tenho Aqui Pegar Esse Cara Aqui É Aqui Eu Fiz Uma Dica Diferente Para Nosso Pessoal Faz Speed Precisão Violent É Aqui É Bem Eu Coloco Para Quando Ele Estiver Perdendo Para Que Ele Fique Mais Rápido Nossa 175 Speed Caralho O Meu Está Bem Baixo Mesmo Mas Ele Vai Perdendo Vida E Aqui Está Bem Baixo HP Também Por Por Que Está Baixo HP É Precisão Para Dar O Dot Eu Tive Que Fazer Precisão Mas Achei Muito Whatever Se Não Tivesse Precisão Fiquei Muito Brabo Porque A Precisão Do Meu Nossa Tava Muito Baixo HP Nossa Os Caras Só Colocam Isso 63 O Meu Tem 94 Eu Já Acho Baixo Pra Cacete Sério Fico Muito E Aqui É Velocidade Mesmo É Enfim Tinha que ter Subs De Speed Aqui Nenhuma Delas Tem Subs De Speed Porque De Novo São Ronas Ruins Aqui Só Tem Uma Speed Mas Aqui Faltou Um HP Nessa Runa Aqui Tem Um HP Tem Velocidade Dano Crítico Mais 3 Só Que Preciso De Precisão Aqui Eu Tenho Precisão Tenho Velocidade Tenho HP Mas Realmente Esse Dano Crítico Eu Tenho Que Substituir Por Outra Coisa Precisão Velocidade Vai Faltar HP Mas Acho Que Pode Ser Que HP Não Seja Tão Interessante Pro Veromus Se Bem Que Veromus É Um Cara Que Realmente Precisa De Velocidade Aqui HP Não Tem Speed Tenho Que Roubar A Runa De Outra Pessoa Para Dar Certo Então Aqui Não Daria Certo Dano Crítico E Precisão Dano Crítico 12 Mais Defesa Essa Daqui Provavelmente Ficaria Em dúvida Aqui Mas Acho Que Vou Pegar Dano Crítico Pro Teomars As Runas Não São Perfeitas Cara Mas É O Que Tem Para Hoje Infelizmente É O Que Tem Para Hoje Aqui 12 Tem HP Aqui Não Tem HP Não Tem HP Não Tem HP E Eu Não Quis Nenhum Upar Algumas Delas Como Vocês Percebem Mas Aqui Tem Speed Interessante Eu Tentar Fazer Essa Daqui Pro Veromus Mas Não Hoje Defesa Nossa Runa Aqui Tá Loco Tá Fazendo Aqui Se Pro Quero Pô Na Lixo Aí Aqui Taxa Crítica Dano Crítico É Vai Ter Que Ser Essa Daqui Dano Crítico É Única De Dano Crítico Ah Não Tem Outra Aqui Aqui HP Taxa É Nem Sei Por Que Tá Guardado Só Para Enfeita Aqui Dano Crítico Ou Arrancaria Né Desse Cara Aqui Também Entendeu Dano Crítico Defesa Consegui Uma Boa Então Eu Tenho Aí Duas Runas Que Eu Tenho A Primeira A 3 Beleza Essas Daqui HP Precisão HP Res Defesa Nossa Muito Bosta E Esse Aqui De novo Dano Crítico Tá Vendo Meu Tem Vai Ser Full Dano Crítico Mano Ataque Pau Mano Tem Ataque Baixo Dano Crítico Lá No Inferno É Meio Ruim Cara Ataque 18 Aqui É Foda Porque Tipo Vou Ter Que Mexer E Olha Que Interessante Essa Rona Aqui Tem Seis Estrelas Tá Em Último Dos Lugares Aqui O Ataque Dezoito Aqui É Bosta Mas Como Tem Dez Defesa Foda-se Aqui Vamos Ver Ataque HP Nem Sabe Por Que Tem Guardado Essas Ronas Aqui Também Pode Vender Rona Três Estrelas Aqui Que Vem Problema HP Beleza Só Tem Precisão Mano Economia Foda Tinha Que Jogar Essa Rona Aqui Pro Pro Pra Cá Tem Dezenove De Precisão Só Tem HP Mano Defesa Por Que Eu Tô Guardando Boa Pergunta Mas Eu Posso Fazer Um Teomar De Precisão Tá Aqui Defesa Seis Mas Cara Vai Ficar Muito Bosta Precisão Defesa Precisão Dano Crítico De Novo E Ataque Merdinha De Novo Dano Crítico De 6% E Precisão Mais 8% E Mais Um Monte De Defesa Então Assim O Que Que Tem No Contra Ataque Lá Agora Cadê Revenge É A Primeira Eu Não Vou Usar Né Que Nem Eu Tinha Explicado Eu Vou Usar Aquela Lá Até Porque Aqui Acho Que Não Teria Nenhuma Que Me Agradasse Que Chegasse No Mesmo Nível Que Dentro Mas Eu Acho Que Lá Eu Não Tenho Lá Eu Não Tenho Quer Ver Violent Aqui Eu Acho Que Eu Acho Tenho Até Em HP É Aqui Eu Tô Fudido Só Tenho Essa Daqui De Velocidade É Não Tenho Violent Mesmo Não Tenho Não Tenho Violent Boa Teria Que Arrancar Da Coley E Deixar Coley Com Sei Lá Qualquer Outra Coisa Aqui Ou Pegar Essa Daqui Né Ataque HP Precisão Nossa Bem Bosta É Não Tem Cara Não Tem Runa De Taxa HP Por Acaso Do Dano Crítico Então Eu Arrancaria Essa Daqui Né E Daí Foda Se Acolher Aqui Não Precisa Porque Tem A Outra Lá Essa Aqui Também Não Vai Precisar Tem Que Ser Dano Crítico E Não Tem Nenhuma Aqui Ah Tem Essa Daqui Mas Muito Fraquinha Aqui Também Não Vai Precisar Porque Tem Aquela Outra Também Eu Vou Ter Que Arrancar Daqui Outro Carinha Lá Então Realmente Eu Ter Que Ir Atrás De Algumas Runas Que Infalaz Mente E Daí Sobra Aqui A Runa De Precisão Tá Aqui É Faltou Cara Faltaram Tipo Três Runas Assim Para Ter O Mars Fechar Legal Né Runa De Contra Ataque E Runas De Violent Sim E Onde é Que Eu Vou Conseguir Essas Runas Que Eu Tô Tentando Fazer Né Aqui Nessa Porcaria Cara A De Violent É Aqui E A De Contra Ataque Também Isso Que É Ruim Cara A Violent E Contra Ataque Tô Tentando Tirar No Dragão Mas Tá Difícil Dragão De Gosta Então Por isso Que Eu Fico No B7 No B6 Entendeu Pra Ver Se Drop Alguma Coisa Cara Porque Até Na Fortaleza Do Gigante Cara Eu Fico Fazendo Ali B6 Cara E E Vem Runa Boa Fiz Muito B5 Mas Agora Fico Meio Que No B6 Ali E Cara Vem A Runa Entendeu Sério Não Entendo É Muito Complicado Fazer Essas Porcaria E Não Funciona Mas Sei lá Cara Dragão B10 Eu Já Fiz É Muito Chato Ah Mas Agora Como Eu Tô Com Personagem De Água Aqui Eu Posso Até Tentar Né Bom Era Isso Vou Tentar O Pra Meu É Sigmarus Que Eu Fiquei Falando Que Era Que Era Fênix De Água Cara Sigmarus Nossa Sigmarus Eu Nem Sei Do Que Eu Chamei Ele Cara Bom Tem Que Vê Lá No Começo Do Vídeo Bom Agora Eu Fui Mesmo Vou Deixar Esse Final Zinho Pra Vocês O Vídeo Ficou Gigantesco Também De No Como Só Estou Conseguindo Fazer Vídeo Sábado Domingo Então Se Divirtam Aí Né Com O Vídeo Com Que Tá Passando No Summoners War Agora Eu Vou Esperar Aqui Só Pra Vocês Verem O Mais Mais Um Devil Moon Já Vou Mostrar Pra Vocês Assim Que Acabar Porque Eu Tenho Que Usar Os Amigos Da Galera É Forte Então Assim Herói Aqui De Água Pra Minha Entraria Aqui A Helllady De Água Entraria Aqui O Chow Mesmo O Sigmarus Agora Vai Estar Vindo Aqui Isso É Bom Pra Caramba O Panda De Água Que Eu Não Tenho E Daí Anavel Né Cara Então Acho Que Aqui Pra Fazer Esse Esse Dragão Ah Tem Os Sig Lá Também São Todos De Água Né Verdade Anavel E Os Três Cara Vou Ter Que Upar Eles Porque Daí Eu Consego Fazer O Dragão Aqui De Boa Mano Porra Não Pensei Nisso Antes Tá Vendo Só Começou Noob Cara Porra Vou Tentar Upar Só Para Fazer Dragão Porque Ainda Tá No Começou Não Tem Personagem Forte Aí Eu Posso Usar Eles Aqui Runo Eles Deixam Foderosos E Daí Pode Ser Isso Cara Eles Podem Me Ajudar No Dragão E Eu Deixo Veromus E Anavel E Usos Três Né Porque Eu Não Tenho Um Personagem De Água Né Como Vocês Viram Aí Eu Até Entro Com Bosta Mas Também Dá Pra Ver Qual Personagens São Mais Utilizáveis Aqui Cara Aqui Nessa Questão Mano O que Acontece Eu Tenho Que Matar Aqui Tem Uma Quer Ver Batalha Do Chefe Tem Que Matar O Cristal O Cristal Da Esquerda O Cristal Da Esquerda O Chefe Da Direita Beleza Porque Personagens Todos Eles Morrem Cara É Muito Rindo Vamos Estartar Aqui Não Cara Aqui Vamos Ver Se Ele Vai Dar Primeiro Tem Que Matar Esse Cristal Porque Ele Fica Dando Debuff É Uma Porra Sério E Ele Morre Muito Rápido Tá Ligado Daí Esses Debuff Que O Boss Dá E Que Ele Dá Mano Isso Ferra Demais Se bem Que Aqui Agora Eu Não Sei Se Vai Acabar Dando Boa Mas Enfim Sei Eu Tava Fazendo Utilizando Isso Justiça Vai Matar Beleza Aí Agora Só Dragão Porque O Outro Cristal É De Boa Ele Dá Hitkill Mesmo Dragão Toda Vez Que Você Mata Um Cristal O Dragão Por Si Só Ele Dá Um Hitkill Na Água Que Esqueci O Nome Agora Para Tirar Esse Esse Buff Zinho E Proibir O Chefe De Dar Buff Mas Enfim Eu Vou Batendo Nele Aqui Vamos Ver O Que Acontece Porque Eu Já Matei O Dragão Algumas Vezes Sempre Com Outros Personais Só Meio Chato Esse Negóis Da Imunidade Que 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 Essa Por Que Tá Full Fluir Pá Todo Dano É Fluir Ainda Bem Que Essa Por Que Esse Bicho Não Se Cura Que Nem Da Da DG De Vento Lá É Muito Saco Na Moral É Muito Rui Mano Justiça Vai Fica Aí Vai Ficar Batendo Eternamente Mano Super Velocidade Amentar E É Assim Que Funciona Galera Enquanto Ele Tá Batendo Pá Vou Aqui No Chat Dou Uma Coladinha Aqui Pá Se Inscreve Lá No Canal Ficam Conversando Ali Vai Matar Mano Tá Vendo É Um Personage Que Carrega Sozinho Depois Se 4 4 4 4 4 4 É Porque Demora Demais Por isso Que Eu Não Subo Muito Para Fazer O Dragão Vem 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 Proteger Um Aliado E Vem Flat Na Curva Do Dragão No Piso 5 F Óbvio O pessoal Usa Lápis O Bella Bernard Conaminha E Ver O Aí Beleza Não Sei Se Que Eu Uso O Pessoal Usa Vera O Bella Bernard Cooling Mas Não É Necessariamente Esse Mesmo Time Tipo Vamos Usar Esses Daqui Eu Não Sei Eu Não Uso Isso Então É Muito Estranho Ver O Pessoal Usando Esse Tipo De Monstro O Ver Amos Eu Tenho Que Usar Para Tirar Debuff Então Paciência Né O Bella Realmente Eu Não Uso Lá Tem Shazu Mas Eu Uso Anavel E Daí Na Questão Do Ver De Raio Eu Posso Estar Usando Raok E Posso Tentar Colocar O Bernard Né Cara Olha O Teomars Aqui Embaixo Aqui O Teomars Eu Usando Lux Então Dá Para Tentar Montar Nesse Time Mesmo Posso Tentar Usar O Ver Amos O Bella Aqui Tá Fraco No Lugar Do Ver De Raio Eu Usa Raok O Burner Eu Não Tentei Usar Ainda Em Mapas Eu Acho Ele Fraco E No Lugar Da Shazu Enfim No Piso 8 Aqui Só Personagens Mais 9 Ver De No Bello O Bella Tá Em Todas No Lugar Do Bella É Megan É A Megan É Mais Usada Realmente Para Tirar Os Buffs Mesmo Vou Ter Que Upar Ela Galion Tem Bem Pouco Ver De Raio Para Bater No Chefe Mesmo O Veromus Tá Em Todas Veromus E Bella Eu Acho Que Vou Dar Uma Valorizada Porque Assim Eu Tenho Ana Vel Aqui Cara Mas Não Tem Né Ó Feng Yang Han Nakamamira Ima Mega Eu Acho Que Eu Tô Menosprezando Bela Cara Bela Tá Em Todos Realmente É Porque Eu Tenho Ana Vel Então Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Upar O Bela Vou Ter Que Melhorar As Estruturas Dele E Vou Ter Que Fazer Esse Test Tá Nesse Caso Aqui Né Que Eu Tenho Anavel Entendeu Eu Não Tenho O O Hawok Ele Deu Certo No Lugar Do Posso Introduzir O Bela Aqui Só Que Ele Tá Muito Fraco Ele Tá Level 30 Ó Tá Muito Fraco Sério Olha Isso Mano É Muito Nojento De Ver O Bicho Só Tem HP Olha Tem Speed Tem Defesa Que Tá Uma Bosta Tem Violet Cara Ele Tá Muito Fraco Vamos Ó O Unica runa Mais ou Menos Aqui É Pra Dar Vida Pra Ele Só Que Não Funciona Direito Eu Vou Ter Que Lá Mexer Nas Runas Dele Até Que A Precisão Tá Esse Meu Bela Cara Não Adianta Cara As Runas Dele Aqui Não Não Ajudam Cara Ele Tem 10k De Vida Mano 10k De Vida Você Não Faz Pouca Nenhum Ele É Só Olha Ele É Ele Aguenta Uma Porradinha Cara Eu Vou Testar Mano Posso Fazer Um Teste Aqui Tirar Essa Personagem Ling Ling Do Demônio Da Que Mais Que Posso Colocar Aqui Eu Podia Colocar Um Personagem Bruto Que Vai Tomar Porrada E Vai Dar Só Uma No Boss Porque É Assim Que Funciona É Realmente Quero Meus Personagens Eles Precisam Ficar Level 40 Or Junt Vou Fazer Um Test Aqui Com Esse Team Só Que Lembrando Eu Estou Fazendo Isso Por Cada Evento Então Eu Preciso Colocar Um Sempre Um Amigo Meu Aqui Vamos Ver O Que Dá Vou Fazer Só Essa Uma Aqui Só Pra Testar Mesmo Ver Tem Dois Healers Ali Pah O Dano Vai Ficar Em Cima Do Haok Tem Haok Pra Dar Dano Tem O Veromus Pra Dar O Dot De Ele Limpa Bela Tacou Duas Vez Sério Caralho Funcionou Uma Paradinha Beleza É Que Geralmente Eu Deixo Eu Vou Só Tipo Morrer Eu Vou Lá Ressuscita E Foda Mas É Porque Eu Sempre Levo Um Personagem Mais Fraco Pra Fazer Também Tem Que Ver O Que Eu Posso Fazer Com Esse Bellagio Na Moral Pra Testar Né Vamos Ver Agora Olha Da Verdade Xixi Xixi Essa Porra Aqui Tem Que Derrubar Esse Cristal Lazarendo Que Dá Essa Porra Que Ela Limpa Mas O Boss Faz Isso Também É Um Saco Mano Aí O Veromos Vai É O Veromos Eu Vou Ter Que Deixar Ele Foda O Mino Tem Muito O Que Fazer O Ramagos Ele Tá Ali Só Pra Comprir Só Pra Comprir Tabela Pra Caso Se Ele Levar Uma Porrada O Que É Estranho Porque A Gente Matou O Cristal E O Boss Não Deu Hit Kill E Morreu E O Ramagos Ele Tá Ali Pra Comprir Que Nem No Dragão No Gigante O Ramagos Ele Toma Ele Tanca E Ele Dá Um Dano Muito Absurdo Entendeu É Pedaço De Runa X4 Vai Tomar No Mas Eu Gostei Gostei Dessa Formação Achei Bem Interessante Só Vou Ver Acredito Que Talvez Essa Formação Não Funciona No No B8 Aqui No B8 No B10 Assim Eu Acho Que Não Funciona Direito Entendeu Eu Acho Que Realmente Aqui Não Daria Certo Mesmo O Galion Aqui Interessante Que Que É No Dragão Coisa Aqui Ah É Água Lush Xingale Interessante É Como Muda Né Mas O Bela Tá Em Todas Que Eu Tenho Que Eu Tenho Que Ver Melhor Essa Questão Do Bela Tem Que Ver Mesmo Pessoal Sempre Idolatra Ele Eu Vou Tentar Aqui Então Galera Vou Sai Fora Eu Vou Tentar Ver Se Eu Arrumo Alguma Coisa Pra Ele Aqui Na Questão Das Runas Aqui Porque Realmente Cara Eu Não É O Que Tá Ali Nossa Olha Eu Mostro De Defesa Né Velocidade HP E Defesa Caralho Vamos Ver É Violent Velocidade HP E HP É Nossa Mas O Meu Tá Muito Lixo Mesmo Olha Só Isso Caralho É Que Não Tem Runa Cara Não Vem Runa Na Verdade Infelizmente Não Vem Runa É Sério Cara Não Vem Runa Defesa HP Velocidade Percebo Que Defesa Tanca Demais Mas Olha Isso Tem 105 10 Cara Eu Vou Ver O Que Dá Pra Fazer Aqui Eu Acho Que Não Vai Dá Pra Fazer Muita Coisa Não Eu Vou Ver Pelo Celular Mas Eu Acho Na Minha Humilde Opinião Cara Que Não Não Tem Muito O Fazer Cara HP Dando Critico Velocidade Essa Daqui É A Que Provavelmente Eu Vou Usar No Teu Mais Por Porque Essa Runa Aqui Ela Vou Descobrir Agora Vamos Ver Que Ela Vai Subir Cara Você Poder Eita Caralho Como Assim Ah Tá Vale Falou Que Se eu Não Tiver Mana Suficiente Que Qual Essa Vamos Ver Que Sobe Aqui Nossa Subiu Speed Cara Me Cara Podia ter subido Dano Critico Porque O Teu Mais Ele Também Bata Com Speed Falhou Eu Quero Muito Que Suba Dano Critico Mas Tudo Que Subir Aqui Acho Que Tá Bom Porque Ele É Uma Runa Bem Completa Gosto Disso Só Que Assim Pro Pro Belo Nossa Mano 16 Speed Esse É Louco Caralho Ataque Velocidade Dano Crítico Velocidade É Eu Gostaria Muito Que Tivesse Subido Subido Dano Crítico Né Porque Não Subiu Nem HP Cara Isso É Muito Ruim Velho Sério Tinha que Subir Dano Crítico Na Moral Propriedade Bônus Vai ter Feito Ontem Pra Pegar Missão Das Runda Mas É Que Se For Vamos Ver O que Vai Subir Agora Mano Propriedade Bônus Fora Que É Muito Caro Fazer Isso Daqui Nossa HP Velho Que Que Massa Que Massa Olha Isso É Eu Quero Aqui Pra Minha Essa Daqui De Dano Crítico Seria Melhor Hotel Mas Mas Essa Daqui Não Tá Ruim Não Cara 15% De HP Mais Velocidade Tá Bom Também Vai Bater Com Velocidade Também Então É Que Foda Nesse Agora HP Dano Crítico Que É O Que Tá Lá Tipo Aqui Inverta Aqui Tá Dano Crítico E HP E Aqui Tá HP Dano Crítico Só Que Daqui É Melhor Né Vamos Melhor Essa Daqui Também Vamos Ver O Que Acontece Eu Acho Que Ganhei Uma Propriedade A Mais No Nove Eu Não Sei Se Subisse HP Aqui Pô Já Tá Boa Mano Pro 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 Cachoro Ou 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 Vou Terminar De Mexer Nas Runos Aqui Ah Adquira Propriedade Bônus Ele Não É Ele Não Vai Mexer Mais Aqui No Negócio Merda Daqui Porra Mano Essa Runinha Aqui Realmente Sensacional Cara HP Dano Pá Violente Violenta Mesmo Que Interessante Que Seja Então Assim Dano Crítico HP Ah Tá Aqui Deu HP Dano Crítico Speed Sendo Assim Seria Uma Una Bem Boa Aqui Deu Dano Crítico HP E Ataque Então Acho Que Vou Colocar Essa Daqui No Teomars Essa Outra Aqui Eu Posso Colocar No Aqui No Nosso Amiguinho Beladion Já Que Ela Dá Mais HP Do Que A Run Que Tem Da Mais Velocidade E Dano Crítico Aumenta Um Poco Também Fora Taxa Eu Gostei Dessa Runa Aqui Dano Crítico HP E Ataque Nossa Ficou Muito Nossa Só Que DC É Mais Que Seja Aí A próxima Aqui Seria HP De Novo O que Ele tem Aqui Do Lado Ah Tem Speed Puta Né É Aqui Não Tem Nenhuma De Speed Só Tem Essa E Foi Eu Tudo E Também Vamos Ver O que Vai Sair Né Pro Teomars Quando For Fazer Criar Runas De Novo Dano Crítico Ó Dano Crítico E Defesa Tem Aqui HP Precisão E Taxa Ah Defesa Taxa Gostado Estalando Coisa Dano Precisão É Aqui Não tem Presta Também E Bosta Dano Crítico É Ele é um personagem de derrubo Desenvolvido 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 Defesa Né Acho que falta um HP aqui Cara Dá para colocar essa roda aqui Ah mas daí ele já tem uma precisão Para dar o debuff Mas acho que vou colocar HP Da şekil Negra Dá para trocar Dano Crítico 8 Personal Com Mais 13 Cara Gostei dessa zona HP Dano No Velocidade E Hi 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 muito bom vai perder vida mas vai subir, ataque, velocidade, dano eu acho que vou jogar essa daqui 5 estrelas, não tem um março e a de velocidade ali eu jogo um belo, beleza acho que vou fazer isso mesmo pelo menos funciona né a gente tem que ter mais defesa tem mais hp, mais velocidade acho que daí dá pra encaixar direto e daí até o março fica full dano melhor né, que nem a catarina tem que ficar full dano beleza vamos colocar ela aqui então beleza, deixa eu ver as outras lá ah, aqui pior que não vai ter outras mano a culling vai perder mano, a velocidade vai ficar com ataque do clute com hp aqui vou puxar na culling esse tetac aqui uma de hp aqui a culling vai perder uma... uma rolinha um hp precisão tá cheio ufa, mano 17% hp, caralho um hp. 10 hp. 8 é muito azarado Ataque, ataque... Ataque, ataque... É, vai a luz... É, aqui não tem muito o que fazer, só tem precisão... É, tá faltando runa mesmo, pô bicho... Não tem muito o que fazer... Só vou dar um aplicar aqui... Vamos ver o que vai dar... Nossa, mano, uma hora e meia de vídeo, meu deus... Falou galera, até, fui...